Está começando agora um novo tempo em Vila Velha, o tempo de avançar. Nos últimos quatro anos nós trabalhamos juntos e entregamos o necessário para a nossa cidade. Agora eu te convido para uma nova missão, me ajudar a fazer o extraordinário. Você já sabe, juntos a gente consegue transformar todos os nossos sonhos em realidade. Então vem comigo, dia 6 de outubro, para Prefeito Vote 20. Viva Vila Velha! Viva Vila Velha!